E o boi gordo segue com preços estacionados não somente em Eraçatuba, mas em diversas outras praças. O indicador Datagro para o boi gordo, por exemplo, aponta no fechamento de hoje arrobas cotadas entre R$ 207,00 em Mato Grosso, R$ 215,00 na Bahia e R$ 231,00 em São Paulo. E para ampliar esse olhar sobre a pecuária brasileira, conversamos agora com o analista sênior da Datagro, o João Otávio Figueiredo. Boa noite, João. Qual que é a avaliação de momento para o cenário doméstico? Boa noite, amigos do Canal Rural. Sempre um prazer em falar com vocês e poder compartilhar um pouco a visão do que a gente está enxergando no mercado nesse momento. De fato, o nosso indicador, que já contempla hoje mais de 50% do abate nacional e tem aí, vamos dizer, uma amostragem super relevante, consegue nos dar um norte de comentar o preço do mercado hoje. fechando a cotação de São Paulo a R$ 230,00. De fato, é um ano que a gente está com uma oferta bastante expressiva, a gente terminou mais de R$ 34 milhões de cabeças em 2023 e janeiro e fevereiro também começa com o abate bastante forte, quase 20% de incremento de oferta para os dois primeiros meses do ano. Então, estamos com uma oferta bastante, vamos dizer assim, resiliente. A gente está com isso muito em virtude do ciclo pecuário, que está colocando mais animais no mercado, estamos com descarte de fêmea aí acima de 45% nesses dois primeiros meses do ano. Isso tem pressionado bastante a cotação do boi gordo no Brasil como um todo. São Paulo registra uma queda de 5,6%. É uma queda relativamente moderada com o incremento de oferta que a gente tem. Por quê? Porque a demanda do mercado interno também está bastante aquecida e no mercado internacional também. O mercado interno está aí com o consumo aquecido de carne bovina, temos uma competitividade interessante em relação a outras proteínas como suínos e aves. E no mercado internacional, o Brasil também vem performando muito bem. A gente acompanha os dois primeiros meses do ano, a exportação acima de 180 mil toneladas por mês e faz com o mercado internacional também que não recupera muito preço, mas está com um escoamento bastante interessante. Então, uma oferta muito expressiva, mas uma demanda que está deixando esse mercado relativamente equilibrado. E até quando os preços vão ficar estacionados? A data agro tem projeção? Os preços como um todo. Então, vamos dizer assim que até a nossa visão de curto prazo, a gente vai ter um incremento de oferta como um todo. Até julho tem o primeiro giro do confinamento, em abril, maio, os confinamentos bastante cheios. Então, vai manter as cotações aí pressionadas. E para o segundo semestre, a gente pode começar a vislumbrar uma mudança de ciclo pecuário. Então, pode-se iniciar uma retenção de fêmeas e vai depender um pouco do mercado internacional. Mas, a gente tem aí a perspectiva que vai ser que o mercado não deve ter grandes oscilações desse ano, nem tanto para cima, nem tanto para baixo. E falando do mercado internacional, no primeiro bimestre deste ano, a China comprou 194 mil toneladas de carne bovina, uma alta de 12,1% na comparação com os dois primeiros meses de 2023, de acordo com a Abrafrigo. Na semana passada, 38 unidades industriais brasileiras foram habilitadas para exportar carne ao país asiático. Quais fatores explicam esse apetite chinês e você acredita que haverá mais compra de carne bovina a partir dessas aberturas de plantas? Uma questão muito relevante, a gente está aí com o FDA apontando, falando especificamente de proteína bovina, a China deve reduzir em torno de 5% das importações desse ano, que vem com o crescimento vertiginoso nos últimos 4, 5 anos. Então, seria em torno de 3 milhões de toneladas equivalentes de carcaças de carne bovina. Mas, o que a gente viu no primeiro bimestre do ano foi importações acima de 200 mil dólares por mês. Então, realmente tem surpreendido. Os chineses estão um pouco na contramão do que as perspectivas de mercado estão colocadas. A pergunta que pode ser feita é, eles estão aproveitando os preços mais baratos nesse momento e fazendo estoque? Ou devem performar nesse nível de importação de carne de boa até o final do ano? Eu acho que a pergunta que a gente vai poder acompanhar e ter um pouco mais de feeling disso a partir de maio. Mas, o fato é que a China começa o ano comprando muita carne e o Brasil hoje é o principal fornecedor de carne pela China. Mais de 40% do que a China importa de carne bovina vem do Brasil como principal fornecedor. Então, com a habilitação de mais 24 plantas frigoríficas de boi que foram habilitadas, mostra que o Brasil, com certeza, pode ainda ampliar esse market share. Podemos falar que o Brasil pode chegar a 40, a 50, a 60% de tudo que os chineses importam. Porque a gente tem carne de qualidade e tem escala que os chineses precisam muito. Então, quando a gente olha o Globo, como um todo, os outros principais fornecedores de boi no mundo, como Estados Unidos, Argentina, Austrália, o Brasil está muito bem posicionado nesse momento e deve continuar ampliando as exportações para o mercado chinês. João, ainda sobre a habilitação dessas unidades, quais os impactos que ela pode trazer no mercado interno? Via de regra, sempre que uma planta é habilitada, ela mexe um pouco com a região, com o cluster que essa planta está colocada no estado. Começa-se um processo de intensificação, porque via de regra o mercado internacional demanda um animal terminado até 30 meses. Para terminar um animal até 30 meses, tem então um tipo de suplementação. Nesse instante, não se mexe muito em preço, porque a China não é o melhor pagador hoje. Os preços da China estão bastante pressionados, inclusive a chinesa tem cara de algumas dificuldades. Então, não é que habilitou as plantas Chinas agora nessas regiões que o preço vai subir de maneira vertiginosa por lá. Nesse instante, a gente não tem nenhuma mudança tão forte de preço. Inclusive, teve cotação que caiu após as habilitações. Mas, no médio e longo prazo, de fato, isso é um fator muito importante. Tinha 42 plantas habilitadas, agora temos mais 24. É a maior lista da história de habilitações para a China. Então, é um fator muito positivo que coloca o Brasil como o principal fornecedor de carne bovina do mundo e continua ampliando muito o mercado. E a gente também começa o ano muito importante, inaugurando exportações para o Japão, para outros mercados. Precisa ajudar muito se corresponder ao precobertismo no campo que tem para os animais de qualidade para atender as agências do mercado internacional, que são realmente muito fortes. Perfeito. A gente está com alguns probleminhas de contato aqui com o João, mas se ele entender aqui é a minha última pergunta. João, o que você sugere para o pecuarista que está nos assistindo nesse momento? O que ele deve ficar atento ao mercado? O pecuarista está olhando muito o custo de produção. Então, eu acho que ele está muito atento às oportunidades que tem de compra de reposição nesse momento, que estão interessantes. O pecuarista que trabalha com sistemas mais intensificados vai estar comprando muito safra de grãos, como é que vai estar preço de milho, de soja, que compõe a nutrição animal. Então, eu acho que o pecuarista tem um entendimento como é que vai estar o custo dele esse ano para poder ter preços positivos, porque foram anos difíceis. Em 2022, o preço caiu muito, ninguém esperava aquela queda que saiu de R$290,00, abaixo de R$200,00 em São Paulo, fez com que muito pecuarista tivesse margem negativa. Então, esse ano, eu acho que a cadeia como um todo está mais preparada. Então, o pecuarista vai estar olhando o preço de insumo, o preço de reposição. Acho que são os principais elementos de custo que deve estar atento, porque mais importante que o preço nominal, ele garante margem. Não adianta ter um boi de R$260,00 se o custo for R$270,00. Então, realmente, acho que fazer isso tudo aí de contar o custo da rouba produzida para ter margens interessantes para poder ter longevidade na cadeia. E tem uma nova ferramenta da Atagro, correto, João? A ferramenta é a mesma, é o nosso indicador do Buratagro, tem a plataforma do nosso aplicativo, mas a novidade é que agora ela está 100% gratuita. Então, todos os pecuaristas, a cadeia como um todo que tem interesse em ter cotações aí de mercado futuro na Bolsa, cotações de milho, soja, de mais de 50 insumos que atendem a cadeia pecuária, está de graça, na palma da mão, é só baixar o indicador do Buratagro, o aplicativo está disponível nas plataformas iOS e também Android. Perfeito. Eu conversei com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Atagro. João, muito obrigado pela presença aqui no RN.